A diabetes é uma das doenças que mais traz complicação para o nosso sistema fisiológico. Nas últimas décadas tem aumentado grandemente, enormemente, o número de pessoas que estão diabéticas. E isso porque hoje é muito fácil a gente ter comida, né? Os alimentos hoje em dia, no nosso contemporâneo, é muito fácil. Você ir lá no mercado, encher o carrinho de comida e trazer para a sua casa. Agora o problema é o seguinte, a maioria desses alimentos que a gente compra no mercado, eles são alimentos processados, ultraprocessados, ricos em amido. E isso tem trazido muitos transtornos para o nosso fisiológico. Por exemplo, as farinhas, os amidos, o açúcar, o xarope de milho com alto teor de frutose, isso tem sido um veneno para a nossa saúde. E por que não falar também dos sucos, né? Os sucos que a gente compra lá no mercado, aqueles que vêm em umas garrafas bem grandes, ou até mesmo o exagero no suco de fruta que você faz aí na sua casa, isso tem contribuído para o aumento da diabetes. Porque o teu pâncreas, quando ele tem uma sobrecarga na ingestão de açúcar, de amido, de xarope com alto teor de frutose, isso acaba que o seu pâncreas tem que trabalhar de uma maneira muito mais intensa para produzir insulina, para dar conta do recado. E vai chegar um momento que o seu pâncreas vai começar a entrar em problema, entrar em fadiga, entrar em exaustão e por aí vai, tá? E isso é muito ruim porque a diabetes traz complicações muito ruins para o nosso fisiológico, para o nosso corpo. As complicações do diabetes começam no sistema circulatório, você pode ter problema na sua visão, muitas pessoas ficaram cegas por causa do diabetes, muitas pessoas fazem imodiálise todos os dias, ou de dois em dois dias, porque as funções renais já não estão operando mais, ela perdeu praticamente a funcionalidade dos rins, né? Muitas pessoas amputaram as pernas, muitas pessoas estão com problemas cardíacos sérios relacionados à diabetes, feridas que não cicatrizam nunca por causa da glicose alta. Na verdade, a diabetes é resistência à insulina e aí você tem a alta da glicose no sangue, que acaba sendo veneno para o seu corpo. E a medicina tem tentado contornar a situação colocando remédios à sua disposição e muitas das vezes aplicando insulina no paciente. Agora, existem muitas terapias alternativas, principalmente no que diz respeito à dietoterapia, que ajudam fortemente todos os pacientes que têm diabetes. É só você baixar a injeção de açúcar, de amido, de xarope de milho com alto teor de frutose, produtos altamente processados que você vai melhorar consideravelmente. E existem alimentos que são muito, mas muito eficazes aí contra a alta da glicose no sangue. Agora, para você obter esse conhecimento, você não vai ter diante do seu médico. Ele não vai entregar para você esse conhecimento relacionado principalmente à alimentação e também a plantas medicinais, porque ele desconhece esses assuntos. Então, o melhor modo de você adquirir esse conhecimento é você ir fazendo um curso relacionado a esse quesito. A Escola Indústria da Saúde Brasil tem um curso de naturopatia, que é o curso de naturopatia clínica avançado, onde você vai aprender a lidar com todas as terapias alternativas complementares para você ter saúde, para você manter saúde, para você reverter muitos problemas de saúde. Inclusive, o que eu estou falando aqui para vocês, que está relacionado a uma disciplina chamada dietoterapia, principalmente, e também a fitoterapia, que é o estudo das plantas medicinais. Existem muitas plantas medicinais que ajudam bastante a baixar a glicose do sangue. E você pode fazer esse curso. Ele é um curso de dois anos de duração. São aí 24 meses. As aulas são ao vivo, direto do computador, do tablet, do smartphone. Você pode interagir com o seu professor na sala de aula virtual. E o interessante é que você vai aprender a usar todas essas terapias em você mesmo, principalmente você que já tem esses problemas que eu estou descrevendo. E além disso, você vai poder usar os seus conhecimentos em outras pessoas, porque você vai se tornar um terapeuta naturopata. A naturopatia é uma profissão que já está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode atender as pessoas, ter os seus clientes pacientes, ter a sua própria clínica, quem sabe é a sua loja de produtos naturais. E você vai, nesse curso, 24 meses, aprender muitas técnicas terapêuticas alternativas complementares, que inclusive muitas delas já estão no cronograma do SUS, e você vai poder aí ter mais uma profissão no seu currículo acadêmico. É uma boa pedida. Você vai resolver o teu problema. Você vai se tornar um conhecedor dos modos terapêuticos alternativos de lidar com doenças e também de prevenir as doenças, e pode fazer disso uma profissão. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe que o cenário brasileiro concernente à saúde não está lá bem das pernas há muitos anos. Então você saber controlar, você saber lidar com a sua saúde é uma das coisas mais importantes. E o interessante é que você pode usar isso em favor de outras pessoas. E aí, ter a sua renda, quem sabe aí até multiplicada, fazendo seus atendimentos usando terapias alternativas, tá? No final desse curso, você vai receber um certificado emitido para uma faculdade de nível superior. Esse certificado e a faculdade é reconhecida lá pelo MEC, então é uma coisa muito interessante de você ter em mãos para você atuar como terapeuta. Se você ficou interessado, é só você ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, falar com o PHD Doutor Naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e começar o quanto antes o seu curso de Naturopatia Clínica Avançada, tá? Além do curso de Naturopatia Clínica Avançada, a Indústria da Saúde Brasil também tem o curso de Medicina Orto Molecular, que também é muito interessante. Então, eu espero você. Ligue ou faça um WhatsApp aí e fale com o Doutor Naturopata João Dapper, tá bom? e comece o quanto antes o seu curso.